Bom dia a todos, aqui quem fala é o D. Rodrigo. Acabo de chegar dessa viagem aos Estados Unidos. Foram dias assim bem turbulentos, esses que se passaram, desde o dia 26 de abril, que foi o dia do falecimento repentino do Bispo Dolan, que era nosso amigo. Eu pretendo falar um pouco também sobre isso. Durante esses acontecimentos eu praticamente não tive tempo de falar sobre nada, absolutamente nada do que havia se passado, até na missa de Hecui. Eu ia gravar um sermão sobre um pouco da história nossa do seminário com o Bispo Dolan, mas não consegui falar nada. Foi tudo muito difícil para todos nós. Nos pegou bem de surpresa, ninguém imaginava que iria acontecer o falecimento do Monsenhor Dolan. Então eu tive que sair às pressas para os Estados Unidos e poder fazer o funeral do Bispo Dolan, a missa pontifical de Hecui. E depois, que já havia sido programado, também dia 4 de maio, ordenações de quatro novos padres, sacerdotes, que ele iria fazer essas ordenações. E depois também aconteceu a questão da consagração episcopal de um outro bispo, que veio a substituir o Monsenhor Dolan, na igreja de Santa Gertrudis, a Grande. Então, nesse vídeo eu pretendo falar um pouco sobre tudo isso e principiar de quando conhecemos o Monsenhor Dolan, a importância do Monsenhor Dolan para todos nós. Ele tem um trabalho, claro, no mundo inteiro. Foi um dos grandes expoentes, um dos maiores expoentes do sedivacantismo. Então, o Bispo Dolan também é um padre de Checada, que morreu recentemente, em 2020, se eu não me engano. E o Monsenhor Dolan agora em 2022 foi uma grande perda para todos nós e para o movimento sedivacantista em geral. Mas especificamente aqui no Brasil, porque o Monsenhor Dolan foi o bispo que fez a minha consagração episcopal, realizou essa cerimônia grande de consagração episcopal. Ele que me escolheu para substituí-lo nas missões aqui na América do Sul. E não faz nenhum ano da minha consagração episcopal, ele faleceu nesse meio termo aí. Ele já veio a falecer. E, claro, no princípio nós não entendíamos muito como as coisas vinham acontecendo. Mas, claro, a Providência Divina já tinha organizado tudo, porque Deus sabe de tudo. Bem, os primeiros contatos com o Monsenhor Dolan foram alguns meses após a minha ordenação sacerdotal. Como a maioria de vocês sabem, eu passei por vários lugares e instituições. Desde criança eu frequentei a paróquia Novos Ordo. E os encontros vocacionais da diocese, então sempre fui encaminhado para a Arquidiocese de Olhem de Recife. Tanto no seminário menor como no seminário maior, da Arquidiocese eu tomei parte desde jovem. Eu entrei com 14 anos no seminário menor, que era uma espécie de colégio interno para jovens. Estavam fazendo o ensino médio e depois fazíamos o vestibular e íamos para a Filosofia e Teologia, no seminário maior. Então, passei por isso. Já no seminário maior, no segundo ano de Filosofia, foi que eu conheci as obras do arcebispo Marcel de Fevre. Conheci a ideia geral do movimento tradicionalista e me apaixonei por toda essa história, tanto do bispo de Castro Maia e dos padres da União Sacerdotal São João Maria Vianney, de Campos, como também pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a obra geral de Monsenhor Lefebvre, de resistência às inovações modernistas, de resistência ao Conselho Vaticano II. Então, eu fui procurar esses padres, fui procurar Campos também, depois me decepcionei com o que havia se tornado Campos. Depois, a Fraternidade e cheguei no Mosteiro da Santa Cruz, onde eu vivi como monge, porque na época, em 2012, já era a separação do mosteiro com os padres da Fraternidade. E ali começava um outro movimento que era conhecido como Resistência Católica. E ali eu tive que permanecer durante alguns anos. Eu fiquei lá de 2012 até a minha ordenação, praticamente, em 2017. Então, foram alguns anos. E fui ordenado ali por Dom Williamson, no Mosteiro da Santa Cruz. Depois que eu fui ordenado, eu comecei a atender várias missões e grupos do Mosteiro da Santa Cruz, aqui no Brasil, e durante alguns meses, eu tive contato com padres amigos, sobretudo do Canadá, da França e dos Estados Unidos. Eram padres também que pertenciam à Resistência, que estavam se queixando na época que os bispos da Resistência não estavam mais atendendo os padres que não rezavam a missa de Itaú-Nacum. Então, alguns padres diziam que Bergoglio era uma herége e não deveria constar no cânon da missa. Ou seja, nas nossas missas, não iríamos mais nomeá-lo ali. E isso me chamou a atenção, essa discussão que houve entre os padres. E foi onde eu comecei a ler sobre o problema da missa-Nacum. Isso com três, quatro meses de sacerdócio, em 2018 já. Então, eu achei interessante essas discussões. Comecei a me aprofundar mais sobre o problema da missão-Nacum. E creio que em julho, mais ou menos, junho, julho, eu já não rezava mais a missão-Nacum. E externei isso também aos superiores. E eles fizeram um comunicado público, dizendo que eu então não fazia mais parte da resistência porque eu era sede-vacantista. Então, aí surgiu esse problema da missão-Nacum. E, claro, chegou no sede-vacantismo, porque um herége não pode constar ali na missa, eu não posso rezar em união com um herége. E aí veio, então, logo as consequências lógicas. Logo, se é um herége, não é católico, nem sequer é papa. E daí começou, eu comecei a principiar os estudos do sede-vacantismo, que até então eu não conhecia. Aí eu conheci um padre aqui no Brasil, que tinha saído da fraternidade, e esse padre tinha contato com o Monsenhor Dola. E esse padre me falou, olha, o Monsenhor Dola vai estar vindo na Argentina, eu vou estar indo me encontrar com ele, vou fazer um retiro lá, e a gente poderia se encontrar lá na Argentina. E o senhor conversaria com o Monsenhor Dola, eu penso que é a melhor opção. Porque aqui mais próximo era o Monsenhor Morello, que estava na Argentina, que faleceu também recentemente, e o Monsenhor Dola. Então eu fui para a Argentina e lá eu conheci o Monsenhor Dola em 2018. Creio que setembro, se eu não me engano, de 2018, foi quando eu conheci o Monsenhor Dola. e expliquei para ele toda essa situação, que eu não tinha nem um ano de padre, e já tinha sido expulso desse grupo que eu fazia parte, porque eu tomei a decisão de não mais rezar pelo Papa, entre aspas, no cano da Santa Missa. E se o Monsenhor Dola poderia então nos ajudar com as missões aqui no Brasil, já que eu não teria mais a assistência dos bispos da Resistência. E o Monsenhor Dola se dispôs a nos ajudar sempre. E creio que no ano seguinte ele já veio ao Brasil para fazer as confirmações e visitar as nossas missões aqui no Brasil. Sempre muito disposto, inclusive, a nos ajudar. Quando eu saí da Resistência, praticamente, eu entreguei os grupos, as capelas da Resistência, e teria que começar um trabalho novo com fiéis que não queriam a missa, o Nakuma, em união com o Heréus de Bergoglio. E era um grupo também dito como sede-vacantistas. E aqui no Brasil, praticamente, tinha esse padre que tinha saído da fraternidade, que era sede-vacantista. E tinha também um padre brasileiro, porém que reside na Argentina, que tinha um trabalho aqui no Brasil esporádico, mas o sede-vacantismo não era conhecido. Era meio que as pessoas tinham medo, ninguém falava sobre esse tema. Então, foi muito duro e muito difícil nos primeiros anos para ter um apostolado. Então, o Monsenhor Dôlam e o Padre Checada foi quem me ajudou durante todo esse tempo, até a morte deles, recente. Então, foi de muita importância para todos nós. Então, eles que nos enviavam os materiais de estudo, de formação, de teologia, publicações, artigos e traduções, tudo que se tem hoje praticamente sobre o sede-vacantismo disponível nas redes sociais, em língua portuguesa. A maioria fomos nós que vulgarizamos isso, que traduzimos tudo. E havia aqui também sempre alguns outros grupos, claro, que colaboravam. Mas era algo pequeno. Hoje, o sede-vacantismo é grande, graças a Deus. É um dos maiores grupos aqui tradicionais. Graças à influência do Monsenhor Dôlam, do Padre Antônio Checada e do trabalho nosso do seminário que ele mesmo quis. Essa preparação, a princípio, seria um pré-seminário aqui no Brasil, como tem sido, e depois alguns seminaristas iam para os Estados Unidos para concluir a formação lá, que é o que pretendemos manter também, se Deus quiser. E aí, recebemos essa grande notícia esses dias de que Monsenhor Dôlam tinha falecido. Tudo indica que foi um problema cardíaco, de coração, um infarto. Já o encontraram morto no quarto, um dos padres. Creio que ele tinha de rezar a Santa Missa e não chegava. E quando os padres foram ver, ele tinha falecido. Então, tive que ir correndo para poder chegar a tempo para o enterro. O corpo é embalsamado e passa alguns dias exposto para que pessoas, como vieram pessoas de outros países, padres de vários estados dos Estados Unidos, tiveram presença, familiares. E, graças a Deus, eu pude chegar a tempo para poder fazer os funerais. Foi tudo muito difícil. Como eu digo, eu não tive tempo nem de falar, nem de anunciar nada. Tenho muitas mensagens também de WhatsApp atrasadíssimas. Eu não pude responder e-mails atrasados. Eu pretendo, com o tempo agora, poder responder tudo isso. Tive que cancelar várias visitas e missões. Peço desculpa a todos. Mas foram por motivos imperiosos. E vários padres estiveram presentes. Isso foi muito bom. Padres que Monsenhor Dolan ajudou durante anos. Estiveram presentes em várias nacionalidades. Praticamente toda a Igreja de Santa de Arturis, todos os fiéis estiveram presentes na missa pontifical e no funeral do Monsenhor Dolan. Foi tudo muito bonito e muito bem organizado. O Monsenhor Pivarunas também esteve presente. O Dom Pivarunas foi o bispo que consagrou ao Monsenhor Dolan. Creio que em 93, se eu não me engano, o Dom Pivarunas consagrou, fez bispo ao Monsenhor Dolan. E teve essa surpresa também. Pôde estar presente nos funerais. Vários padres também na congregação do Bispo Pivarunas. Padres do México também, de outros lugares, estiveram presentes nos funerais. Foi muito importante. E passando ali os funerais, o funeral do Monsenhor Dolan aconteceu exatamente no dia que seriam as ordenações dos quatro novos sacerdotes. Dois padres norte-americanos e dois sacerdotes da Nigéria. Então, o Monsenhor Dolan tinha missões, inclusive, na África. O Monsenhor Dolan foi um dos bispos missionários, dos maiores que tivemos, que tinham missões na França, na Ásia, nas Filipinas, na América Central, América do Sul. Então, dois desses padres que foram ordenados são da Nigéria e dois norte-americanos. E o enterro do Monsenhor Dolan foi exatamente no dia que seriam as ordenações desses padres. Então, tivemos que remanejar essas ordenações para a outra semana, na próxima quarta-feira. Foi um dia também de São José. Sempre São José. E tive que ficar lá, então, para poder fazer e preparar as cerimônias de ordenação desses quatro novos sacerdotes. E aí foi decidido também. O Monsenhor Dolan já tinha manifestado essa vontade quando foi a minha Sagração Episcopal, o ano passado, lá, na festa de São Miguel Arcanjo, em setembro, dia 29 de setembro. O Monsenhor Dolan já tinha me dito que ele tinha a intenção de consagrar outros bispos para dar continuidade ao trabalho dele. Ele já estava de idade avançada. E quem se ocuparia da igreja de Santa Gertrudes seria um dos padres mais velhos que colabora com ele, que é o padre Charlie Maguire. E ele disse que já estava preparando, iria preparar o padre Maguire para substituí-lo. Só que, claro, ele veio a falecer durante esse tempo. Então, quando chegamos lá, já havia uma carta do Monsenhor Dolan, meio como um testamento, onde ele deixava claro como se daria as organizações, as missões, os trabalhos e da igreja de Santa Gertrudes. E o responsável por isso seria o padre Maguire. Então, foi decidido que ele seria o novo superior da congregação do Monsenhor Dolan e seria o responsável, então, o substituto do Bispo Dolan e responsável por as missões dos outros grupos também. Inclusive, aqui no Brasil, ele é o responsável, como era o Bispo Dolan. Então, ele agora substituiu o Monsenhor Dolan nesse trabalho. Então, foi decidido que ele deveria ser consagrado Bispo e ocuparia o lugar, então, de Monsenhor Dolan. E, graças a Deus, também a Providência conseguiu organizar tudo para que pudesse acontecer. Agora, no dia 18, que passou, e, graças a Deus, deu tudo certo. os fiéis já gostavam muito do padre, os sacerdotes, em geral, também estavam de acordo. E, graças a Deus, tudo se passou bem agora, no dia 18, onde ele foi consagrado Bispo para a Santa Igreja Católica e vai dar continuidade, então, ao trabalho do Monsenhor Dolan sem nenhuma alteração. Eu colaboro como posso nas visitas a alguns países, algumas missões que já tinham o Monsenhor Dolan, fora o Brasil, e o padre Maguaia administra lá a Igreja de Santa Gertrudis e as missões nos Estados Unidos. E seguimos assim. Isso é interessante, porque é uma continuação do trabalho, uma continuidade do que deixou o Monsenhor Dolan. Não foi algo que acabou com a sua morte, e que os padres agora ninguém sabe o que fazer, e que vai ser uma confusão, morreu o Monsenhor Dolan, acabou a congregação e tudo. Não, já estava tudo preparado e organizado pelo próprio Bispo Dolan. Então, rezemos, os nossos trabalhos aqui continuam, o seminário, normalmente, o atendimento às missões, aos fiéis, acontecem. Eu só peço um pouco de paciência, porque, praticamente, eu passei quase um mês fora, e isso atrasou a visita a várias outras missões e grupos e atendimentos. Porém, a partir de então, vamos tentar organizar, já estou entrando em contato com os fiéis para poder organizar as visitas e dar continuidade ao nosso apostolado. Livros, publicações, traduções de artigos, tudo isso atrasou um pouco. O livro, O Mistério da Iniquidade, nós estamos tentando concluir ainda essa semana e várias outras traduções também, mas que Deus e Nossa Senhora nos ajude e, como eu digo, a igreja continua. Às vezes, não esperamos a morte desses grandes líderes, grandes personalidades, digamos assim, mas é uma certeza que todos morrem, todo mundo vai morrer e paciência. Porém, devemos ter essa continuidade. A igreja não acaba quando morrem os bispos. Até um papa, por exemplo, morreu o papa Pio XII, a igreja não acabou, a igreja continua até que hajam eleições válidas, haja a eleição de um chefe visível para a igreja católica, um representante, de fato, de Deus, que tenha todas as prerrogativas de um católico verdadeiro. Mas, enquanto isso, não há igreja, continua. Porque morre um papa, a igreja acaba. Porque morre um bispo, a igreja acaba. Não, o Espírito Santo e a providência divina têm os seus meios para que a igreja católica continue firme até o final dos tempos. Então, conto com as orações de todos. Assim que possível, vou dando mais informações, preparando mais algumas conferências sobre vários temas em geral que temos de tratar. Mas, a princípio, é isso. Peço que rezem pelo descanso eterno da alma do bispo Dólan, do padre Chegado também. E que estejam firmes nesse combate contra o modernismo. O que nós temos de Monsenhor Dólan é isso. O que ele nos deixou é esse legado de combate contra a heresia, contra o modernismo, contra o mundo moderno, contra essas falsas ideias, contra a falsa igreja, novo zordo, contra a missa unacum. São princípios que Monsenhor Dólan deixou, princípios doutrinais, que são um farol para todos nós nesse mundo de trevas. Todos nós temos que dar continuidade a esse combate contra o modernismo, contra essa falsa igreja, novo zordo. Nós, bispos e sacerdotes, com a sã doutrina, clara, cristalina, da igreja verdadeira de sempre, e os fiéis, dando bom testemunho na sociedade, na família, sendo uma família católica, uma família exemplar. Então, o que queremos dizer é que estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho, e vamos perseverar até o fim, até a hora da nossa morte, se Deus assim o quiser. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.